Tem o instrutor Carlinhos aí, o instrutor Júnior e o instrutor Gerardo. Pessoal, a fotografia está liberada, as imagens estão liberadas. Por favor, se o mar pode ser só para fazer o DVD, se o mar não pode, por favor, se o mar não, por favor. Pessoal, a fotografia está liberada, as imagens estão liberadas. Pessoal, a fotografia está liberada, as imagens estão liberadas. Pessoal, a fotografia está liberada, as imagens estão liberadas. Pessoal, a fotografia está liberada, as imagens estão liberadas. Pessoal, a fotografia está liberada, as imagens estão liberadas. Pessoal, a fotografia está liberada, as imagens estão liberadas. Pessoal, a fotografia está liberada, as imagens estão liberadas. Pessoal, a fotografia está liberada, as imagens estão liberadas.